Para Deus Cristo, Filho, Mestre, Jesus Dono de tudo Lindo Jesus Vem meu e Senhor Amo ouvir Tua voz Desde toda criação Te adoro Foi o Teu amor Que me invadiu Fez o que era ponto Enfim viver Foi o Teu calor Que me aqueceu Fez a minha noite amanhecer Quero ouvir a igreja Cristo, Filho, Mestre, Jesus Dono de tudo Dono de tudo Lindo Jesus Rei meu e Senhor Amo ouvir Tua voz Desde toda criação Te adoro Te adoro Foi o Teu amor Foi o Teu amor Que me invadiu Fez a minha noite amanhecer Foi o Teu amor Que me invadiu 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 Para o Teu amor Que me invadiu Que me invadiu Que me invadiu Que me invadiu Para quê? Mestre Jesus Aleluia